Toda história tem início com um som. E o meu começou quando eu quis ganhar os céus deste país. Para proteger, para prestar serviços, para salvar vidas. Era preciso agilidade, velocidade e, acima de tudo, tanto curiosidade pelo novo. Juntos, era possível pensar cada vez mais alto. E as primeiras vitórias não demoraram a surgir. Mas eu queria mais. Logo, trouxe o que havia de melhor para estar comigo nesta jornada. Então, cresci, me desenvolvi, evoluí. E se era preciso voar mais longe, eu fui. Adquiri milhões de horas de voo. E agora, estou aqui. Tudo isso, graças a cada um de vocês. Que me conduziram e que me mostram, todos os dias, que é preciso ir sempre além. Ili Brás, 40 anos. Nossa história é o nosso futuro. O que é isso, graças a cada um de vocês. Que me mostram, todos os dias, Que me mostram, todos os dias. 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 Obrigado.